Fala galera, eu sou o Léo Soares e no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês o solinho da introdução da música Samba pras Moças do mestre Zeca Pagodinho. Então antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Assim que eu enviar o vídeo, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante, o link do meu Instagram tá aqui embaixo, então me segue lá no Instagram, faz esse só link que eu vou passar aqui no vídeo e me marca que eu vou repostar geral que fizer e me marcar, tá bom? O solo é bem simples, a gente vai tocar em cima da versão da Radiomania, tá bom? O solo que eles fizeram então na versão da Radiomania e não do CD, mas muda duas notinhas no final, eu achei que assim fica mais bonito, né? Ao meu ver. Então o solo seria isso aqui, ó. Depois já caiu o Dó sustenido com sétima, Fá sustenido menor, Si com sétima. De novo então, mais lento com a tablatura agora aqui embaixo. E a primeira parte da música, galera, a gente consegue tocar inteira no quadradinho de Mi maior, tá bom? E a palhetada, é muito legal que eu vou tocar aqui, exatamente a palhetada que eu ensino no vídeo da palhetada padrão de samba e pagode que eu postei recentemente no canal, muita gente tá vendo, muita gente tá gostando. Ela fica assim, ó. Então se você ainda não viu, se você acompanha o canal e ainda não viu essa palhetada, vou deixar o vídeo pra vocês no final desse vídeo, tá bom? Então a gente vai tocar a primeira parte no Mi maior, primeira parte da palhetada, segunda no Dó sustenido com sétima, depois Fá sustenido menor, alternando, igual eu explico no vídeo, depois Si com sétima, tá bom? Assim a gente toca a primeira parte da música. Você que quer saber a harmonia inteira, comenta aqui embaixo que eu vou postar outro vídeo mostrando pra vocês passo a passo de como tocar toda essa música. Tchau.